Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marley. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar dela, FZ-25, exatamente, Padua. Vamos falar da FZ-25, porque o que tá acontecendo, meus amigos? Agora, com o anúncio da chegada da Dominar 250, complicou um pouco a vida da FZ-25, e isso é fato, tá, meus amigos? E agora, a FZ-25, que ela já não vem tendo uma expressividade, assim, na categoria, principalmente quando a gente leva em consideração os emplacamentos. A gente sabe que as lojas da Yamaha têm uma precificação mais agressiva quando o assunto é FZ-25, principalmente nas capitais Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, pelo que tudo indica agora, meus amigos, a Abajad com fábrica aqui no Brasil tá dando aquela pressionada no mercado, e daqui cinco semanas, quem acompanha o canal aqui sabe muito bem e tá por dentro das principais notícias e tendências de mercado, sabe que daqui cinco semanas, no máximo, a Dominar 250 poderá ser lançada aqui. Poderá não, vai ser lançada, porque essa moto tá mais do que confirmada pro nosso mercado brasileiro. E é sobre isso que vamos discutir hoje, e eu vou mostrar pra vocês os números de emplacamentos e como tá a FZ-25, principalmente agora no mês de junho. Ainda não saiu as passagens totais, mas eu já tenho acesso aos emplacamentos diários aqui através da Fena Brava, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe com o seu amigo e comenta aqui o que você acha da Yamaha aqui no Brasil. Lembrando que se você precisa de um seguro, corre, tô se sentando, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias e vê o sininho também lá ele, porque o sininho, às vezes o YouTube tira o sininho da galera, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site da Fena Brava, só pra vocês terem uma noção de como que tá o emplacamento da FZ-25 há dois meses atrás, tá? A gente pode ver que abriu em maio de 2024. Olha, a FZ-25 tava com, em abril, né? 4.694 unidades contra 5.321 unidades da CB300. Indo pra maio, esse número recua um pouco, principalmente em relação à FZ-25 com 4.273 unidades para 5.522 unidades. Uma diferença de um pouco mais de 1.300, um pouco menos de 1.300 unidades aqui pro mercado brasileiro, tá? E agora puxando as parciais diárias no mês de junho, mostra muito bem como tá o cenário aqui pra gente, tá? Se a gente puxar aqui agora, olha a CB300 com 4.690 unidades emplacadas até as últimas parciais que temos diretamente da FENABRAVE e olha a FZ-25 vindo atrás com 3.568 unidades. É uma diferença já de um pouco mais, né? Um pouco mais de 1.100 unidades, tá? Um pouco mais de 1.000 unidades de diferença da CB300 com a FZ-25. Pra muitos isso aqui não quer dizer nada, mas pra quem analisa o mercado aqui junto comigo e acompanha o canal, sabe que isso quer dizer um gap muito grande, porque entre a FZ-25 e a CB300 não temos uma moto nesse meio termo ali de peso, né? Por enquanto, temos a Dominar 200, mas vocês me entenderam, né? Não é uma moto com uma expressividade assim, em torno assim da FZ-25 e a CB300. Dominar 200 é uma moto muito, muito boa. Atrelado ao valor que ela chega no mercado brasileiro, ela entrega muito. Mas, me entenderam agora que entre a FZ-25 e a CB300 nós precisávamos de uma moto de 250 cilindradas que fosse, né, um divisor de água entre as duas. E agora, através do vídeo de hoje aqui no canal, se você ainda não assistiu o vídeo da hora do almoço, clica aqui embaixo, tá? Vocês ficaram por dentro que a Dominar 250 estará no Brasil em 5 semanas, beleza? No máximo 5 semanas. Isso também quer dizer que é uma moto de 27 cavalos e, com toda certeza, vai pescar um pouco de vendas, principalmente da FZ-25. Se a gente vir aqui no site da própria Yamaha Brasil, a gente pode ver que o PPS da FZ-25 tá R$ 22.790, sendo que a Dominar 200 é mais potente, tem um câmbio mais atualizado. Enfim, né, Dominar 200 aqui no Brasil, em comparação à FZ-25, ao meu ver e ao ver de muitas pessoas, é mais moto e entrega muito mais por muito menos, né? A Dominar 200, se eu não me engano, tá uns R$ 18.900, enquanto a FZ-25 de PPS tá R$ 22.790. Mas olha só que coisa interessante, meus irmãos. Olha só, mesmo ela tendo um PPS de R$ 22.790, olha como que inverteu a dinâmica de precificação. Antes era o estado de São Paulo, né, que ele pegava ali a maior parte desses modelos com precificação mais interessante. Mas olha só como que inverteu a jogada. Agora é no Rio de Janeiro. Vamos abrir esse anúncio aqui, só pra vocês terem uma ideia. Olha só, R$ 23.24 no Rio de Janeiro, tá? Por R$ 21.690. Isso pode significar também uma possível, né? Eu não diria queima de estoque, tá? Eu não diria uma queima de estoque, mas uma possível ali queima do que já tem ali pra meio que limpar, pra virar nova leva, né? Isso é o que... Enfim, comenta aí o que você acha. Mas R$ 21.690, se a gente parar pra pensar, tá mais barato que o próprio PPS que a própria moto chega na loja, né? E a gente pode ver que a CB300, ela é vendida principalmente no Rio de Janeiro. Olha só que interessante. A R$ 23.900, isso no Rio de Janeiro, meus amigos. Algumas lojas do Rio de Janeiro, né? Não são todas que precificam desse jeito. Mas tem ali, por R$ 23.900, a versão R$ 2.024 da CB300 ABS, tá? ABS. Então a gente pode ver, principalmente no Rio de Janeiro, a precificação tá mais dinâmica. Tá pegando mais em cima. Por quê? Tem novidade chegando, tem TVS o ano que vem, vai chegar no Brasil. Hero também está às portas. Ainda não sabemos quando exatamente, mas TVS e Hero já estão às portas aqui no mercado brasileiro. E a Bajaj com fábrica recém-inaugurada e dominada 250 pintando no mercado brasileiro. Com toda certeza vai pescar cada vez mais vendas desse segmento. E o próximo segmento que poderá sofrer um leve ataque, por assim dizer, será o segmento Trail aqui no Brasil. Porque nós já sabemos através de fontes aqui no canal que aqui no mercado brasileiro a Bajaj está desenvolvendo um projeto de uma moto Trail. Vamos ver o que vai acontecer no mercado brasileiro. Essas foram as parciais que eu estou trazendo pra você agora. Comenta aí o que você acha. Eu não sei exatamente qual que é a estratégia que a Yamaha vai adotar, principalmente agora com a FZ25, né? Porque em uma iminente atualização, porque nós sabemos que a FZ25 vai precisar se adequar ao promote. Porém, a Yamaha agora está em maus dançóis, porque nessa categoria Street de 250 cilindradas, ela seria a única empresa no mercado brasileiro que terá uma moto defasada com câmbio de cinco marchas. Vocês já pararam pra pensar? Com um painelzinho simples, é a única empresa das gigantes aqui no Brasil, que tem duas, né? Que é a Honda e a Yamaha. Das duas, e principalmente a que vem ali abaixo, que é Marcas Alternativas, é a última empresa que tem uma moto defasada com câmbio de cinco marchas. Até a Shinerai está trazendo produtos que já são mais atualizados que a própria FZ25. Como vai ser o mercado brasileiro pra Yamaha no ano de 2025, se não trouxer atualizações decentes? Pra muitos, a Yamaha está inerte aqui no Brasil e não liga pro mercado brasileiro. Mas eu preciso dar a opinião de vocês, né? Dado os últimos lançamentos que a Yamaha fez no Brasil, por mais que a R15 seja uma novidade, uma super moto, uma moto muito importante pro nosso mercado brasileiro, é uma moto que já saiu de linha em vários mercados mundo afora. Porém que aqui é novidade, mas já saiu de linha em vários mercados. Mas comenta aí o que você acha da conduta da Yamaha no mercado brasileiro. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Falou e fui! Falou e fui!